Câmeras de segurança flagraram um homem furtando um carro. Coloca as imagens na tela, por favor. Olha aqui a ação desse criminoso, tá? Esse carro está no pátio da prefeitura de Buriti Alegre, cidade que fica no interior do estado, a cerca de 180 km de Goiânia. Pode encher a tela agora? Ele foi encontrado, o veículo encontrado aqui em Goiânia. E o mais incrível, estacionado na porta de uma delegacia. Goiânia, que ladrão folgado esse, hein, Larissa? É isso mesmo, Marcelo Vidal. Nós voltamos aqui da central de flagrantes para falar a respeito desse carro que foi recuperado dessa prefeitura de Buriti Alegre, cidade que fica a 182 km aqui da capital, e também da prisão desse ladrão, né? Que ele entrou e invadiu o prédio da prefeitura para poder ali achar alguém ou achar um alvo fácil, encontrou as chaves desse carro e falou assim, ó, agora estou com esse carro, vou dar uma voltinha em Goiânia. Ao meu lado está aqui o tenente Serafim, que é do batalhão terminal, e foi, fez parte, né, não só ele, mas como todos os outros aqui companheiros de farda, fez parte desse trabalho, dessa prisão, dessa resposta rápida, porque o carro foi furtado. Na terça-feira, no final da terça-feira, o criminoso veio para Goiânia, e só na quarta-feira, pela manhã ontem, que eles conseguiram ali, o pessoal da prefeitura sentiu, notou a falta do veículo, e a partir daí foi comunicado, feito o boletim de ocorrência, só que a história é curiosa. Como é que vocês conseguiram saber desse carro, desse criminoso aqui em Goiânia? Porque vocês não tinham sido comunicados do roubo, do furto que aconteceu no interior. Bom dia. Na verdade, esse veículo estava transitando ali na região da 44, né? E chamou a atenção de algumas pessoas, dos comerciantes, dos pessoas lá que têm o contato direto com a polícia militar, e acionou a nossa viatura, passou a placa desse veículo. Aí a gente fez o contato com a prefeitura lá, que aí que deram falta do veículo, aí já estavam fazendo o registro. As equipes, então, começaram a fazer um patrulhamento ali naquela região, e conseguiu localizar o veículo estacionado ali próximo do primeiro DP. E aí, a partir daí, como é que foi? Vocês já tinham comunicado que já tinha sido furtado esse carro, né? Qual foi a procedência? O motorista já estava lá, esse ladrão já estava lá, ele apareceu depois? Sim, quando as equipes estavam passando, que verificou o veículo, nisso que elas estavam retornando, fazendo o retorno, né? Para verificar o veículo, o indivíduo foi aproximando, né? Acabou de sair do grande supermercado que tinha ali e entrou no veículo. Nesse instante foi feita a abordagem e dada voz de prisão para ele, ao constatado que ele tinha cometido esse crime. Então, Marcelo, a gente consegue perceber pelas imagens que esse criminoso, ele tem uma deficiência em uma das pernas, né? E aí, eu estava conversando aqui com o tenente Serafim, ele estava me contando que isso é devido à vida pregressa no crime. O que aconteceu com ele, o que provocou essa deficiência em uma das pernas? Esse indivíduo, ele lá do estado do Maranhão, ele já cometeu vários delitos, né? Aqui no estado de Goiás também. E num desses delitos lá, num roubo, ele confrontou com a equipe de policiais lá e foi atingido na perna com um tiro. Por isso que ele tem essa deficiência na perna. E aí, além desse roubo, ele já tem outras passagens? Quem que é esse criminoso? Olha, ele, como é de outro estado, né? A gente ainda não tem os dados completos dele, mas nós sabemos que lá tem passagem por roubo, furto e outros crimes ainda que estão sendo levantados. Esse indivíduo também, ele já morou lá na cidade de Buritinha Alegre. Talvez conheça lá a rotina, né? E estava observando lá e pegou esse veículo e veio pra cá. Estava andando aí, provavelmente cometeu outros delitos. Muito obrigada, tenente. Marcelo, alguma pergunta? Só agradecer mesmo, tenente, toda a equipe pela participação. Parabenizar a polícia por mais esse trabalho, né? Que conseguiu prender esse homem. Cara, sujeito maluco, né? Pega um carro, o carro da prefeitura, estaciona em frente à delegacia de Goiânia, depois de rodar 180 quilômetros. É cada história que a gente vê por aí. Obrigado mais uma vez, Larissa Dourado. Daqui a pouco, Larissa, volta com mais informação aqui na tela da Record TV Goiás.